Com o nosso entrevistado aqui no estúdio, e eu fico muito feliz e honrado por estar recebendo essa personalidade que já já o Luiz vai apresentar aqui, que muito qualifica o nosso programa nessa manhã e a nossa audiência fica muito feliz também de estar recebendo esse cara que somos todos fãs dele. Luiz, faça as honras da casa. É com prazer e com alegria. Se eu chamasse o doutor, eu não estaria exagerando, né? Porque o vivente aqui é doutor. Nosso amigo Paulinho Sandoa, que seja vivente, Paulo. Belo trabalho. A U recebe portas abertas aí. Obrigado, é um prazer estar participando, estar batendo papo com vocês aqui, falando sobre futsal e tudo que nos cerca em termos de esporte, né? Perfeito. Imaginou, vamos sonhar um pouquinho, ele estive completando 105 anos. Imaginou campeão. Campeão ganhou, tu já tem esse título, já levantou essa taça, né? Agora imaginou a liga. Depois daquele jogo do Corinthians, bom dia, Paulinho. O torcedor do Atlântico está com uma esperança, hein? É, assim os autorizou sonhar, hein? É, não, eu acho que é o desejo de todo mundo, né? De toda uma comunidade, de todo um Estado, pelo trabalho que o Atlântico faz. Nesses 22 anos de Liga Nacional, sonhar nunca é demais, né? Você pode ir, principalmente pelo início que a gente vem fazendo da Liga Nacional, tendo um desempenho sempre superior aos seus adversários, nos permite a sonharem até certo ponto. Mas, a gente sabe que é uma competição muito longa, a gente sabe que vamos encontrar muitos adversários qualificados pelo caminho. Esse ano o investimento das equipes foi muito alto, principalmente as equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, né? Porque o ano passado deixou uma marca, o décimo. O nono e o décimo lugar foram os que decidiram a Liga. Entende? Então, os outros oito, os primeiros oito, querem também ter esse sonho. Então, a gente, o Atlântico investiu, montou uma grande equipe com jogadores qualificados, experientes. Ainda nós precisaríamos, pelo menos, mais dois jogadores, porque a competição agora, no final de maio, inicia o gauchão. E o gauchão, junto com a Liga, né? Isso aí, nós vamos ter uma média de sete a oito jogos por mês. Então, sobrecarrega. E o imprevisto do esporte, ele sempre está próximo, né? Uma lesão, uma suspensão, alguma coisa nesse sentido. Mas a diretoria está entendendo isso, está atento, está tentando buscar, reforçar nesse aspecto aí de termos uma equipe, um grupo bem forte. A gente fala em... Porque, assim, o Paulo tem uma trajetória. A gente começa ali, o teu coículo aí, enxurta, não tem como não falar na enxurta, não tem como falar na John Deere. Quando você vê os jogadores daquela época, os jogadores de hoje, houve o exercício, você como professor de educação física, mudou bastante, né? Olha... A exigência, assim, do atleta. É, eu sempre uso um termo assim, eu acho que aquelas gerações passadas, tecnicamente muito boas, eu diria que tinha menos recursos para perder a concentração, ou seja, o celular, as mídias sociais. Então, o jogador, eu acredito que era muito mais focado, muito mais maduro nesse aspecto do jogo. Quando a gente conseguia imagens, quando a gente conseguia filmar, era uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente... A gente tinha um recurso que poucos tinham. Exatamente. Então, eu vejo que hoje a relação principalmente é a maturidade do jogador hoje. Não é diferença de qualidade técnica, não todos têm, regras um pouco diferentes, velocidade do jogo, preparação física diferente. Então, cada época teve o seu auge, mas a qualidade é inegável. Nós tínhamos jogadores, eu tinha jogador como Manuel Tobias, Serginho, Jorginho, Choco, que o Jackson, que foi o Jackson, acho que despontou em todos, a famosa... E tu passou pela perdigão também, não sei se... Mas eu passei pela perdigão de Maral. De Maral, né? Então, eram assim, eram jogadores com muita qualidade, num momento diferente do que o atual hoje. O atual hoje você acessa as mídias sociais, tu tem todas as informações. Talvez ainda essa geração não esteja tão preparada para usar essas mídias sociais de forma positiva para a sua profissão como jogador. São poucos. Até porque, às vezes, muitos desses jogadores saíram de lugares oriundos de muita humildade, muita dificuldade, quando é um choque, né? Meu amigo Lieto, como chega e hoje pega um atrânsito na vida. Entra num... Eu ouço o pessoal do Esporte V falar o caldeirão aqui, é um caldeirão, esse ginásio, isso aqui... Eu fico imaginando a pele... Eu só não entro na quadra, porque daí eu vou tomar cartão vermelho e amarelo, mas são os momentos, as fases que o futsal passa. Em cada época teve jogadores extremamente qualificados. O futsal do Brasil tem essa capacidade de produzir. Eu vejo hoje, talvez, essa que eu chamo de uma preparação psicológica, né? Eu acho que eles, hoje, mentalmente, ainda precisam evoluir com os instrumentos que eles têm na mão hoje. Eles usarem aquilo ali de forma positiva para melhorar a sua condição de jogo no dia a dia, no treinamento, e depois se transformando lá dentro do jogo. Usar essas redes sociais, as informações que têm, os jogos gravados, observar atletas, observar jogadas, se observar, se autoavaliar, principalmente, que eu acho que aí, sim, vai ter um crescimento que é o que o vôleibol e o basquete fazem. Conseguem fazer hoje, automaticamente. Paulinho, a minha pergunta é exatamente isso que a gente está relembrando um pouco a história do futsal aqui. Você chega lá no Atlântico, percorrendo mais ou menos a tua história no Gal, lá em 2003, quando o time começa os seus primeiros passos no futsal profissional. volta em 2011 e aí dá o primeiro título gaúcho. E agora volta em 2023 com a missão de tirar essa zica de vice-campeonato. O Atlântico tem chegado nas finais, mas está ficando vice. E a torcida do Atlântico quer título, não se contenta com vice mais. E aí eu quero saber de ti, o que mudou em todos esses anos que tu pode ver no futsal? Principalmente no Atlântico, daquele Atlântico que começou, daquele Atlântico de meio, lá que tu viu lá 10 anos atrás, campeão gaúcho, para o que ele é hoje. Olha, sem dúvida nenhuma, foi uma evolução muito grande em todos os aspectos. principalmente na estruturação do clube, a importância de cada setor que forma uma equipe. A parte de espaço físico, estrutura de vestiário, estrutura de fisioterapia, preparação física, coordenação, supervisão. Houve uma evolução muito grande, um crescimento, e não tem como ser diferente. O Atlântico hoje está inserido, é um dos clubes mais respeitados, não só no Brasil, no mundo. Já sediou o Mundial, sediou o Taça Brasil, participou de competições como o Libertadores, enfim. A única competição que não foi conquistada ainda, e chegou três vezes na final, é a Liga Nacional. Então, muitas vezes, se torna uma obsessão. Mas a gente sabe que nós temos que trabalhar isso aí fase por fase, etapa por etapa, para chegarmos lá nos play-offs, e a gente tem exemplos, como aconteceu com o Magnus, o ano passado, aconteceu contra vários. O exemplo, o Atlântico é um exemplo vivo hoje, da superação, da campanha que fez, belíssima, o ano passado, chegando ao final, nas condições que tinha, muitas vezes, jogando um campeonato gaúcho, jogando um... chegou na final das duas competições. Então, a gente aprendia, muitas vezes, com as dificuldades que tivemos nos anos anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, o crescimento, a evolução, para nós técnicos, a estrutura de trabalho foi muito grande desde 2001, eu comecei em 2001 com o Atlântico na série Ouro. A gente sempre naqueles três... Em 2002, a gente entrou na Liga Nacional, dois, três, e aí, gradativamente, o Atlântico, num espaço muito curto, em 2005, já estava na final da Liga. Então, tem uma história que eu acho que precisa... O capítulo final dessa história seria chegar numa final de Liga novamente e conquistar o título. Eu sei da pressão, eu sei da cobrança, mas, assim, ao torcedor, a quem está nos vendo, é uma escada, a gente apenas subiu quatro degraus. Nós temos aí 23 degraus para subir na Liga, temos ainda a escada do gauchão que também é difícil e a gente quer vencer também, né? Para quando a gente chegar nos playoffs, que é onde, muitas vezes, as equipes realmente têm que estar com todo o potencial, porque numa questão de cinco, dez minutos, tu pode colocar a tela do mano. Então, está bem preparado em todos os sentidos quando chegarmos para eles. Paulo, e quando hoje o treinador lá em 2001, quando começou, e quando veio hoje uma decisão, e vi essa facilidade de flutuação de pensamento, como que um treinador consegue? Porque hoje, tanto é, a gente que não é muito mais assim, não tem aquela afinidade de futebol, de salão, se empolga, pô, o cara do Coliseis, no Corinthians, lá em São Paulo, nos dá esse direito de sonhar. mas e esse jogador, como é que tu consegue preparar eles para essa finalidade? Porque hoje, com todo o respeito, tu vai treinar, eles estão no dever de sair de lá, vão para o TikTok, vão para o Facebook, sete sociais, e o Iluxiu, se a pessoa não tiver uma boa administração espiritual, emocional, destrói, pô, o cara é bom, começa a jogar já com vaidade. E como é que o Paulinho entra, esse histórico Paulinho? A gente entra principalmente que nós temos o Igor, que faz muito, a gente chama de o analista de desempenho, que é feito individualmente, em cada jogo eu recebo as informações de todos os atletas, e eu tenho todos o desempenho no jogo, o somatório, passes errados, passes certos, chutes certos, chutes errados. O que a gente procura nesses momentos de tensão? É mostrar que as situações que ocorreram em vários jogos, as atitudes que os jogadores tomaram foi extremamente correta, mas também pegamos as atitudes erradas, ó, foi feito isso naquele jogo, isso aqui não pode acontecer, porque isso aqui é mortal para a gente, o adversário vai usar isso contra a gente. Então, enfatizar, trabalhar no aspecto emocional, positivar as ações deles, potencializar as ações positivas para ele chegar com confiança nesses jogos difíceis. O que é confiança? Que ele tome as decisões certas no momento certo, e claro, junto com isso vem toda a parte de preparação física, mas eu tenho o costume muitas vezes durante a semana de ir conversando individual, dois a dois, chamar atenção para determinadas situações de jogo que ocorreram de forma positiva para ir colocando para eles, ó, continua fazendo isso, melhor aqui, porque o jogador ele precisa sempre, não estar sempre cobrado, ele precisa ser desafiado a melhorar, mas precisa alguém que oriente exatamente, ele tem que ser desafiado, se ele hoje no jogo passado contra o Corinthians ele errou 10 passes, ele vai errar nesse próximo 5, ele vai melhorar o desarme dele, teve 5 desarmes, ele vai mudar para 8, e ele melhorando os números deles, tranquilamente a equipe vai continuar crescendo. Paulo, hoje você tem toda essa equipe, mas quando tu começou, tu chega um momento na tua vida, tu senta no meu chimarrão, pesinha para cima, meu Deus do céu, tivesse esse recurso a tanto, dá para fazer esse exercício? Se eu conseguisse, mudou, mudou do dia para a noite, né? Mudou, mas assim, antigamente, né, quando o futsal passou de, me diz, quando é a presa da bola, que é, é que não jogou bola aqui, até ele pediu para mim usar, depende do Luiz, tenta ver com o Paulinho, se não tem uma vaga para me jogar lá de pouco, não é para tanto também, não, eu sou técnico, mágico não, né? A bola naquela época, Paulinho, e hoje? Desde essa evolução em todo sentido. Exato, bem diferente, a bola antigamente tinha algodão, tecido dentro da câmera, então ela era uma, era chamada, o esporte da bola pesada, isso, não quicava, e ela, ela era menor em termos de diâmetro, né? Então, ela tinha uma circunferência menor, maior, é uma bola menos viva, assim, né? Hoje não, hoje é uma bola diferente, antigamente um dos chutes mais potentes que tinha era bico, hoje poucos usam isso, que é um recurso que quem sabe desenvolver tem uma vantagem muito grande, porque é um movimento muito simples, mas é imprevisível, entende? Então, mudou, mudou a velocidade da bola, mudou o tipo de piso, então, se nós tivéssemos, isso que eu estava contando antes, o divisor entre o amador ou o semiprofissional para o profissional foi a partir de 86 quando a enxuta começou a treinar em dois turnos, né? Porque antes no Rio Grande do Sul todo mundo treinava ou só à noite ou três vezes por semana porque era semiprofissional, se ganhava, mas era ajuda de curso, não se sobrevivia do futsal. A partir do momento que a enxuta profissional desolta-se técnicos de fora, jogadores de outros estados, a gente teve os primeiros sinais do que é um scout, do que é um raio-x de uma equipe, então nós tínhamos alguns profissionais, nós tínhamos esses números bem simples, mas que nos davam um caminho que isso não tem volta. Tivemos, claro, muito auxílio de outros esportes, do basquete, do voleibol e fomos adaptando gradativamente. a evolução na preparação física foi algo impressionante, na recuperação de atletas, na prevenção de atletas, então preparador físico, fisioterapeuta trabalhando. Hoje, praticamente, você faz quase uma preparação física individualizada. Ou seja, antigamente, o cara que tinha o talento era ele mais cinco, mais seis, agora não, agora é um conjunto. E aí entra o papel do técnico que sabia montar esse esquema. Escolher as peças, as características de atleta, mudou muito a velocidade do jogo, o espaço de jogo. Enfim, tudo aquilo que a gente não tinha antigamente, agora tem com uma qualidade muito boa, que era, por exemplo, espaço para jogar, bola diferente, tênis diferente, tênis com amortecedor, com material, os próprios pisos melhoraram bastante, regra facilitou bastante. Enfim, é o crescimento que não tem como fugir disso. Não roula para trás. É, mas assim, o atleta tem que acompanhar essa evolução na sua preparação, na sua cabeça boa, no seu condicionamento físico, técnico, observar o seu desempenho. O atleta profissional hoje, né, ele sonha ir para a Europa, jogar na Europa, eu digo Europa, mas sonha ir jogar no exterior, né, e encontra o quê? Lá no exterior, poucos times treinam em dois turnos, geralmente eles treinam um turno só, uma vez por dia, em torno de três horas, eles fazem um pouco de cada, né, jogam uma vez por semana, enfim, tem umas facilidades, né, em termos de durabilidade de vida útil do atleta, porque ele tem menos jogos, nós, quando começar, o gol ao chão, e liga, vamos jogar sábado, terça ou quarta, sábado, viagem, uruguaiana, na São Paulo, né, e isso, você, muitas vezes, o planejamento, ele fica prejudicado, o treinamento, fica prejudicado, porque tu tem que investir no descanso e na recuperação de atletas. Tu já pensou, Luiz, o Manuel Tobias, com a qualidade do futsal que nós temos hoje, jogando, se ele jogava com aquela bola mais pesada, bom, era, Paulinho, a minha pergunta, inclusive a pergunta aqui do nosso ouvinte, que está mandando pelo WhatsApp, nosso amigo Luciano, que está pedindo assim, claro que você tem toda uma equipe que trabalha, está apoiando nessa questão, mas o pessoal está perguntando como é que tu vê a preparação das categorias de base, você falou agora um pouco dessa nova gurizada, né, que está vindo, inclusive o Atlântico conta com os jovens, né, como é que tu vê aí a importância de preparação das categorias de base para esse futsal que está hoje em dia aí? Bom, categoria de base, a gente tem que distinguir se ela é feita no aspecto de social, de integração, de oportunizar crianças de todas as áreas, principalmente áreas de risco, a ver no futsal, ver no esporte uma maneira de... Saída. Exato, né, de integrar eles, né, de trazer esses atletas. Quando fala em formação, aí é bem diferente, formação você usa todo aquele volume de alunos, de atletas das diversas categorias de base para começar o que a gente chama de ter uma pré-seleção ou uma seleção natural. O que é seleção natural? Aqueles jogadores com mais coordenação, mais habilidade, né, começam a se destacar, daí tu vai lá de dentro do grande grupo, vai selecionando, ponto. Selecionou, chegou aqui, aqui precisa ter uma pessoa preparada. Um formador, não é nem técnico, é um formador que vai observar todos os gestos do jogo, o gesto técnico, o comportamento em cima das regras, enfim, ele vai ver realmente se esse menino tem uma possível trajetória para se tornar atleta, certo? Então, são dois momentos. Você ter um projeto social, de inclusão social, onde você abre as portas, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem muito, são projetos sociais com parceria com prefeituras, com clubes, com entidades. E o outro é formação, é o que faz hoje, Joinville, é o que faz, Corinthians, é o que faz, o Minas, ele busca os meninos com 16, 15, 16 anos, já sabe onde tem, mapeia por todo o Brasil, e traz para dentro da sua estrutura e começa a formar. Aí você tem que ter técnicos formadores. É aquele cara que se vê o cara chutar a bola errado, ele para, corrige, ele vê o jogador ter uma atitude desleal, ele tem que corrigir, ele tem que parar, porque a regra pune, né? Ele tem que saber jogar com a bola, sem a bola, e tem várias, vários critérios de avaliação, que é para quem está formando, né? Mas eu sempre digo, da quantidade que você tira a qualidade, então os projetos sociais são fundamentais, eu acho que uma região que é muito carente é a nossa região, de formação, entende? Então o Atlântico já teve categorias de base do sub-20, sub-17, está retomando o projeto num outro objetivo, mas nas suas devidas idades, sub-10, sub-12, é sempre importante eles terem pelo menos uma competição regional, porque é dentro da competição que eles vão se identificar, entende? Então tem que entender muito bem o que é um projeto social de inclusão, de participação, de oportunizar a criança dos vários níveis, né? Socioeconômicos, e o que é realmente uma seleção feita com aqueles que se destacam. e gradativamente fazendo isso, graças a Deus, na maioria dos clubes que eu trabalhei, eu tentei incutir isso, vamos começar um projeto, vamos participar de competições regionais, próximas, e depois gradativamente subindo, entende? Então assim, tem clubes que investem, a Europa toda, muitos clubes da Europa já estão levando os meninos com 18, 19 anos, fazendo contrato de 2, 3 anos, né? porque ele vê um crescimento, se não serve, ele empresta, porque na Europa é permitido, nós ainda aqui não temos essa situação. O Paulinho, assim, quando começou como treinador, a gente ouve muito, se espelhou, tem algum treinador que chamava a atenção, Paulo, esse cara tem uma visão, eu preciso, quem que foi o teu mentor intelectual aí fora, a força de vontade, que não, mas quem que foi um mentor assim, porque o Brasil teve muitos treinadores bons, desde que eu cursei faculdade, eu já jogava em Pelotas. Entendeu? Por que eu falei que ele é doutor? É doutorado, não é? Então, quando eu chamar ele doutor, não é que eu estou bajulando o Paulo, não, é porque rapaz queria título mesmo, queria ter, queria poder estudar muito mais, entende? E usar aquilo que eu sei na prática, que eu vivenciei, para transmitir para muitas pessoas, mas eu tive um técnico que hoje é falecido, foi um dos primeiros a escrever livros sobre o futsal, que ele me ensinou principalmente a montagem de treinamento, tipos de treinamento. Eu, quando terminava os treinos, eu tinha uma cartelinha no banco, lá na mesa da arbitragem, com a caneta, e eu escrevia todo o treino que ele dava, e eu perguntava qual era o objetivo daquele treino. então esse foi um técnico, Ricardo Lucena, que Deus o tenha, falecido, carioca, e eu tive outros técnicos muito bons, Mussalem, a parte de disciplina, disciplina tática, o falecido Barata, que foi um atleta, também a parte de criatividade, de montagem, de jogadas, assim, eu peguei, eu tentei buscar um pouco de cara, e tenho que agradecer, porque era muito difícil na época ser técnico, um esporte que era pouco reconhecido, muito praticado, mas pouco reconhecido, depois com as conquistas mundiais, foi se tornando popular, e depois com a ida de jogadores para o exterior, aparece jogador brasileiro em tudo que é seleção do mundo, ele se popularizou, e principalmente o futsal, o futebol de campo, que é o primo rico, nós somos o primo, eu digo o primo pobre, o futebol de campo utiliza muito, eu tenho gravado aí um jogo do Sub-12 que aparece o Ronaldo Fenômeno, Centrinho, vários, começando, começando a jogar no futsal, então aí vem o meu questionamento, por que Grêmio, Inter, Palmeiras, não tem hoje um trabalho de formação de atletas para campo, começando pelo futsal, nós íamos ter muitos atletas de qualidade, mais acima da média, entende? Mas a gente não vê isso, parece que eles veem o futsal um concorrente, não é, então o Santos está fazendo isso hoje, o Corinthians faz isso hoje, o Atlético Mineiro faz isso hoje, os meninos ficam jogando até 15, 16, muitas vezes 17 anos, tanto futsal como futebol de campo para depois fazer, o que a gente chama de transição, então eu tive bons técnicos, eu tive bons técnicos que me orientaram, também tive os que, aprendi a como não fazer também, serve de exemplo, exato, mas também tive excelentes supervisores, eu tive excelentes atletas que também me ensinaram, aprendi muito com atletas, que se tornaram técnicos, depois eu fui, joguei seis anos com Morruga, quatro anos com PC, Ortiz, Ortiz, esse Ortiz precisa vir jogar bola, eu vi, esse Ortiz, é o pai do Léo Ortiz, que é o Zalgueiro, do Bragantino, entende, então assim, eu tive a felicidade de jogar ao lado de grandes atletas, de treinar grandes atletas, que também me ensinaram muito a parte de quadra, o dia a dia, entende, então isso é um respeito que eu guardo para a vida toda, um agradecimento, um legado, exato, por tudo aquilo, e procuro passar para as gerações que tem. Paulinho, quando a gente fala aí, Santos, já chega aos 63 anos, são quase, são mais, quase duas décadas e meia aí já de, como treinador, só, e aí a gente fala um pouco, voltando para essa questão de lembranças, na tua trajetória inteira, tem alguma lembrança preferida que você quando pisa na quadra, o futsalter traz, tu sempre gosta de relembrar, qual é que foi o momento mais marcante para você na tua carreira profissional ligada ao futsal? Eu tive dois momentos marcantes, um foi a primeira conquista da Taça Brasil no Rio de Janeiro, passando ao vivo pela Manchete, um domingo de manhã, na minha cidade se quisessem assaltar, porque não ficou ninguém na rua, foi um domingo de manhã, e o outro ponto emocional foi quando eu ganhei o Brasileiro Sub-20 em Minas Gerais, porque tinha meu filho jogando junto, então isso, ver ele chorar, vibrar, são dois momentos, um fora da quadra e um dentro da quadra, tiveram muitos momentos marcantes, mas os momentos mais marcantes como técnico, é você olhar a reação do jogador que venceu, o que ele faz, o agradecimento, as atitudes que toma, e como jogador foi o primeiro clube gaúcho a ganhar uma Taça Brasil, que era a maior competição nacional que tinha, porque na época, para você disputar uma Taça Brasil, você tinha que disputar ante um zonal, que entrava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, muitas vezes São Paulo, Mato Grosso, você tinha que se classificar dentro da região Sul, Sudeste, para depois ir para a final, então eram duas competições muito difíceis, então um momento como jogador e um momento como técnico, porque quando mexe com o teu emocional, você valoriza bastante, que nós somos regidos na realidade, nós somos movidos à emoção, quem participa do esporte, emoção é o que não falta. Eu posso despertar agora uma emoção muito positiva, Paulo, não do senhor, mas dos torcedores, porque a gente vem jogando bola, seleção brasileira, futebol, salão, futebol, futsal agora, como é que o Paulinho vê essa possibilidade, porque o Atlântico já cedeu jogadores para a seleção, e acho que até um treinador já passou aqui e já esteve na seleção, mas o Paulinho, o que é o sonho do Paulo hoje? Olha, sem solução, não, sendo bem sincero, não, eu sou muito crítico, eu tenho 45 anos de futsal entre técnico e jogador, desde que eu comecei em 78, lá em Pelotas como aluno, e eu jogava o estadual pela agremiação pelotense, participei de todas, mas eu vejo hoje que ainda nós, como esporte, nós estamos muito divididos, seleção é um patamar muito, eu diria assim, que bom se um dia a gente fosse convidado, mas assim, eu vejo que nós temos que fortalecer aqui, para depois chegar lá, hoje nós temos a maior competição do mundo, a Liga Nacional, mais difícil, que não nos leva a nada, nós não, ganhar a Liga Nacional não te dá direito a jogar um sul-americano, uma outra competição, nessa Libertadores, tem uma Libertadores? Tem a Libertadores, mas é uma competição oficializada pela CBFS, que é CBF, que transferiu para a CBFS, então como a gente não joga o campeonato estadual da série ouro, a gente joga a Liga Gaúcha, nós não temos direito a jogar uma Taça Brasil, ninguém, que joga, a Liga Nacional tem direito a jogar Taça Brasil, e coisa, porque nós teríamos que estar afiliados a uma federação que estaria afiliada à confederação, então a seleção brasileira deu um grande passo à CBF, que seria, para você ter uma ideia, o futsal do Brasil é o único no mundo que tem uma confederação, todos os futsal do resto do mundo é tudo atrelado à entidade maior, que é a FIFA, nós aqui não, nós aqui temos Confederação Brasileira de Futebol de Salão, no mundo não, mas todas as transferências de jogador é via FIFA, nós aqui temos que ir na CBF, para depois vir para a CBFS, então a criação das ligas dividiu o futsal, entrando bem rapidinho, e aí dividiu, enfraqueceu, entende? Então assim, a seleção brasileira, hoje a CBF pegou, a seleção brasileira adulta, o feminino e o sub-20, a maioria, 95%, jogadores jogam na Europa, em grandes clubes da Europa, são jogadores com qualidade, talentosos, mas a CBF, a seleção perdeu a sua identidade dentro do Brasil, eu diria que nós temos muito bons jogadores, nós poderíamos ter práticas, ter atitudes, ter seleções de novos, seleções para fazer amistosos para o Brasil todo, e nós estamos entrando numa situação assim, ou a gente profissionaliza mesmo a estrutura do futsal, como ele deve ser, ou a gente vai ficar perdendo... é, a gente vai, talvez, não vou fazer um diagnóstico, mas talvez seguir o caminho que está o futebol de campo hoje. Infelizmente. É, então nós precisamos, eu acho que nós precisamos assim, a palavra profissionalizar não quer, significa que é menos profissional, não, mas a gente precisa... Tem um amparo daí, né? Preparar gerações, a gente precisa jogar muito com os europeus, a gente precisa jogar com os sul-americanos e não só nas competições, né, embora os meninos que estejam na Europa joguem muito a competição, né, mas assim, eu vejo a seleção precisando, ela se integrar muito mais às equipes que existem no Brasil, a troca de informações, a troca de experiências, né, para realmente o jogador quando chegar na seleção brasileira, ele saber que quem levou ele para a seleção brasileira foi o clube. Foi o clube. Entendeu? E tem um respeito também. Isso, e aí, quem tiver, eu, eu assim, com todo o respeito, eu não sonho com seleção brasileira. Tem muitas coisas minhas, né, são conceitos meus de jogo, de trabalho, né, que, como é que eu vou usar o termo assim, é, que quando chega numa seleção, entra em choque, eu entendo. Vai criar um conflito aí. é, eu, e aí, tu vai cobrar o jogador, não aceita, entendeu? Eu estou criando uma situação aí, mas assim, eu vejo que a gente precisa integrar mais. A seleção tem que estar mais perto dos clubes do Brasil, né, independente, seleção brasileira adulta, subvivente, está muito bem dirigida pelo Marquinhos, é um estudioso, uma pessoa que merece onde está, pelo seu, pela sua força, pelo seu desempenho, pelo seu estudo, né, mas a gente precisa, eu diria, a gente precisa fortalecer o nosso esporte aqui dentro. A partir do momento que a gente fortalece o nosso esporte dentro do nosso país, a gente vai ter condições de chegar e cobrar desempenho de atletas das várias idades. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, são oito e um da manhã, eu quero lembrar o torcedor do Atlântico, que aí não falou, a gente está falando bastante aqui com o Paulo sobre a história dele também, mas o Atlântico tem Liga Nacional de Futsal, enfrenta o Santo André no próximo sábado, a partir das sete da noite, no Caldeirão do Galo, os ingressos já estão à venda, vamos ajudar o nosso Galo a seguir com 100% de aproveitamento nessa competição. E eu quero agradecer, treinador, muito obrigado pela sua disponibilidade, de vir aqui conversar conosco de manhã, nós ficamos muito felizes aí com a sua participação, volte outras vezes, viu? Eu que agradeço, é um prazer, né, e dizer assim, é um ano importante na vida do Atlântico, como todos foram, um ano importante porque a história é recente, nos remete a uma decisão. Então, dizer que nós estamos trabalhando forte, sério, atletas, comissão técnica, diretoria, para que a gente consiga chegar mais uma vez, numa final, e dessa vez escrever de outra forma. Então, assim, é muito importante com o apoio do torcedor, todos os jogos da Liga são muito difíceis, a gente tem, a prova é, foi o jogo nosso aqui contra a Sueva, né, um clássico estadual, né, embora a gente tenha um volume de ações muito grandes, ofensivas, o jogo foi brigado. Então, a tendência, como o passar da competição, as equipes estarem muito mais aprimoradas, treinadas, mas agradecer o apoio, desde já, né, e dizer que nós estamos trabalhando para atingir os objetivos, né, que todo mundo sabe que é conquista de títulos, mas a caminhada é longa, difícil, mas a gente conta com o apoio de todos. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado a gente ficar feliz. Feliz mesmo. Muito obrigado e sucesso. Valeu. Obrigado. Obrigado.